Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, droga, eu tô aqui com o meu jarvãozinho, né galera? O 2x2. E agora que eu juntei já bastante nu de droga, eu vou colocar a minha base aqui de PVP no chão, tá bom? Vou colocar lá aqui, droga. Essa aqui é aquela de parede dupla, tá droga? Uma dentro da outra, com a fundação alta, com o gabinete caderno da fundação aqui, tá bom? Bom, galera, essas bases que eu coloco no chão, tem muita gente perguntando, ó, cobra pra poder colocar ela no chão? Sim, droga, você paga um cupom comercial, tá? Esse cupom comercial você consegue, ou recarregando o jogo, ó. Já quebrou a fundação, a escada, o jogo falou que arrumou essa bosta aí, né? Mas enfim, arrumar do leste é desse jeito aí, droga. Agora aqui eu vou colocar duas estandes, droga. Quatro baú em cada uma. É droga, o que eu já upei totalmente pra estil, ó. Foi upada por parede, tá droga? Depois eu vou upar ela pelo gabinete mesmo. Eu achava que ia menos estil um pouquinho, mas foi um pouquinho mais, galera. Eu vou usar aqui em torno de 850 estil, tá? O cara vai ser mais de 850 estil, tá, tropa? Bom, galera, infelizmente tem bastante gente reclamando no seu jogo, tropa, de hack, tá? Que tem base entrando dentro da base aí e quebrando os baús, quebrando o gabinete, né, tropa? Então eu vou esperar que o hack não chegue aqui, né, bem? Mas se chegar também, tropa, fazer o quê? Infelizmente é leste, né, tropa? Não tem o que fazer. É, igual eu falei pra vocês, galera. É só esperar meu computador ficar pronto aí. Vamos jogar o rust e vamos começar a sair fora desse jogo aqui, né, tropa? Não se preocupe, eu vou continuar postando vídeo pra vocês aí de leste, tá, tropa? Mas quando eu começar a postar vídeo de outro jogo e esse outro jogo dá certo, tropa? Eu vou realmente sair sim, tá? Sair de vez aí, 100%, sair de vez do leste, tá, tropa? Infelizmente o leste, galera, por mais que ele queira hoje em dia fazer alguma coisa através desses hacks aí, mesmo que ele tire, galera, de vez, tira de vez, tira 100% dos hacks, não é mais a mesma coisa, galera. A gente passou tanta raiva já nesse jogo, tropa, que não é mais a mesma coisa. Por mais que eles arrumam todos os bugs, tirem todos os hacks, mas o jogo já não tem mais aquela graça de jogar, galera. Não tem mais aquela animação que tinha antigamente, né, tropa? Porque você era animado e jogava ali com aquela... Enfim, galera, você jogava solo versus plan e jogava tudo certinho, tropa. Chegava no final do servidor, ia ver se tinha um hack ou outro ali, mas logo tomava ban. E mesmo se tivesse hack também, era um ou outro servidor que você achava um hack. Agora todo servidor, galera, todo clã, dificilmente você vai encontrar um clã hoje em dia que não tenha outro clã escondido de hack, né, tropa? Então vocês vêm e pegam a medalha ali, pegam o outro clã deles de hack e vai lá atrás da medalha e colocam na base deles, tropa. Depois fica lá se gavando, né, que pegou a medalha. Mas enfim, galera, isso aí você vai indo morrendo com o hack uma vez, morre o outro, e vai indo, você vai relevando, né, tropa? Só que infelizmente você acaba morrendo e você acaba perdendo muito tempo, né, tropa? E vai indo, vai indo, você acaba desanimando, né? É a mesma coisa que aconteceu com o Free Fire na época, né, tropa? Foi muito bug, muito hack, eles nunca arrumavam, nunca arrumavam, nem falavam nada sobre o assunto, né, tropa? Aí foi indo e depois que arrumaram tudo, né, tropa? Arrumaram praticamente tudo ali, hoje em dia no Free Fire, dificilmente eu acho que você vai encontrar um hack, só que ninguém mais volta, tropa, quem já saiu do jogo não volta mais, é igual o Leste, quem já saiu e ficou algum tempo sem jogar, não volta mais pro Leste, tropa. Bom, eu já tô escutando barulho de algum... de algum player rastejando aqui, tropa, aqui, ó. Lau, esse cara bem aí, tropa, eu acho que é hack. É os caras que estavam reclamando no servidor ali, falando de hack, era esse cara aí, tropa. Não sei se vocês estão escutando no vídeo aí, galera, um barulho de algum player rastejando no chão. Por que que faz esse barulho de rastejando no chão? Porque ele tá debaixo da terra, tropa. Ele não tá deitado, ele tá em pé. Só que como ele tá debaixo da terra, é, mostra, faz o barulho como se ele estivesse rastejando. Mandar mensagem aqui pra ele, ver se ele responde, ó. Ele tá mostrando, olha, o jogo é tão lixo, tropa, esse jogo, que ele não deixa nem você mandar a palavra hack ali, ele é bloqueado. Tanto o jogo ouvir essa palavra hack, acho que eles ficaram com raiva, é bloquear a palavra, né. Mas tem que escrever em letra maiúscula, ou escrever em qualquer outra língua. Enfim, lege sendo lege, tropa, sempre apoiando os hacks. Aí vai aí, né, tropa, quando vê que o jogo vai realmente entrar em falência de vez, aí eles vão querer arrumar, só que aí já não adianta mais, né, tropa. Infelizmente, os players já perderam a graça, já perderam aí a animação de jogar, né, bem. E por mais que não tenha mais hack, não tenha mais bug, não tem mais o que fazer, né, tropa. Aqui tá mostrando que ele tá off, mas só que porque ele tá bugado, tropa. Isso é mais um bug, né, você vai mandar mensagem pra pessoa, você manda mensagem normal, só que mostra que a pessoa tá off, né, sendo que na verdade a pessoa tá on. Não sei onde é que está a tropa, eu tenho que ficar olhando pro lado de fora aqui, ó. Aqui, galera, olha o rato aqui, ó. Aqui, tá debaixo da minha barra, ó, debaixo da fundação. Vou chamando ele aqui, ver se ele aparece pra vocês verem. Tem aqui, Platinha. Ele não tá invisível não, tá, galera, é porque ele tá dentro da fundação aqui, ó. Aí não mostra pra mim, mostra só o nomezinho. Mas ele não tá invisível, tá, ele tá debaixo da fundação. Ó, tá batendo no... Tá batendo nas coisas, tropa. Acho que ele tá quebrando o gabinete. Ele não tá aqui mais, não. Ô, hack desgramado. Aí, tropa, fiquei... Fiquei sem dormir, né, tropa? Fiquei acordado essa madrugada pra poder gravar o vídeo pra vocês. E adivinha o que aconteceu? O hack, velho, vai... Vai vir que agora vai vir pra base, ó. Só esperar aqui, tropa. Daqui a pouco ele começa a quebrar o gabinete... Quebrar baú, quebrar gabinete. Eu já sei como é que funciona, tropa, porque não é a primeira vez, tá, galera? Porque eu geralmente não mostro pra vocês, galera, esses... Olha, começou a quebrar galão já, tropa. Galão não. Comecei a quebrar caixa já, né, de caixa de arma, caixa de coisa. Aí vai quebrando as caixas até achar uma bomba dentro da caixa, tropa. Se não achar bom, vai lá e pega a pólvora, as coisas, faz pólvora, sei lá. Vai lá e paga a bomba e irraia o seu gabinete. Vamos ver se ele tá no baú daqui de dentro ou se ele tá no baú lá de baixo. Mas aqui não adianta mais, galera. Infelizmente o celular já tá perdido, né? Tudo que eu fiz, o dia que eu fiquei acordado, né, a noite que eu fiquei acordado, já era, tropa. Infelizmente foi tudo perdido. Vou pegar esse ingezinho aqui. Nem arma, nem munição eu deixo aqui em cima. O baú de pólvora tá aqui em cima ainda. Não levei lá pra baixo. Fazer a muniçãozinha aqui. Eu acabei de mudar a base agora, tropa. Então eu ia começar a fazer as coisas ainda, ó. Vamos aí, gente, galera. Dane-se, né? Vamos fazer o quê? Vamos ver se a gente consegue matar ele aqui, mas não tem nem arma, nem munição na base ainda. Eu tinha fome, eu ia morrer pra outro hack miserento. Mas a fome eu tenho, ela... A fome, né, tropa? Tá na outra conta. Eu aprendi na outra conta sem querer, galera. Eu fui tirar a fome da bancada, e eu acabo aprendendo a fome da fome sem querer. Ah, aqui ele aqui, ó. Aí ele tá entre uma parede, entre um teto e outro. Ah, não, ele tá no teto de baixo mesmo. Não, ele tá no teto de cima, tropa. É que o jogo é bugado, aí ele mostra que o cara tá embaixo, mas na verdade o cara tá lá em cima. Ele batendo nas caixas, ó. Como eu deixei descadeado em tudo, aí ele tem que ficar quebrando as caixas, tropa, pra poder pegar as coisas de dentro, né? Mas só que esse ratão, galera, ele é apelão, muito apelão. Tá quebrando os caixas de cima, eu tô falando, ó. Aí pegando o lute, ó. Vocês podem ver, tropa, que faz um barulho de água. Pro jogo é como se o cara estivesse dentro da água, tropa. Nadando, né? Mas fazer o quê? Vou ir pra base aqui agora, tropa. Não tem mais o que fazer. Ah, mas por que que você não quebra só o teto ali e mata o cara? Não adianta, tropa. O cara vai voltar. Aonde, qualquer lugar que for fazer base, o cara vai achar e vai raidar. Ele consegue me matar aqui dentro, ó. Aí ele tá aqui de novo. É como se ele estivesse em pé, ó. É o bicho mais esquisito do mundo. E esse hack aí, galera, ele é muito apelão. Só que tem outro que é muito mais apelão que esse daí, tropa. Tem um outro hack que o cara mexe na sua base, ele constrói na sua base, ele quebra a sua base como se ele fosse o dono da sua base, tropa. Sem quebrar a gabinete, sem nada. E sem ter permissão no gabinete. É como se o gabinete fosse dele, tropa. Como se ele tivesse permissão no gabinete. E muitos clãs estão usando esses hacks aí, galera. Como? Chega a galera em clan pra raidar a base de outro clã. Aí vem o hack na frente quebrando a parede e vem o clã atrás colocando bomba, tropa. Às vezes coloca até bomba, olha. Nem bomba dinamite ou sei o que, não coloca. Aí faz o quê? O hack vai lá, quebra a parede e o cara vai e coloca a bomba. Aí, a vez o... Aí vai quebrar, achou a... Quebrou a caixa de bomba já, tropa. Olha lá, acho que ele tá fazendo... Tá fazendo bomba. Esperar um pouquinho e ver se ele vai raidar o gabinete. Não, mas lá em cima eu achei muito bom, né, tropa. Bom, agora eu vou ir pra logo daqui. Eu vou curtir meu final de semana, né, tropa. Fazer o quê? Aí segunda-feira a gente começa outro servidor, tá bom? Eu geralmente não gosto de ficar mostrando no hack, galera, esse tipo de coisa. Isso acontece direto, tropa. Acontece direto comigo no servidor. Por isso que eu fico saindo... Começo um servidor, já começo outro. Às vezes eu falo pra você, tropa, que é por causa de bug. Às vezes eu falo que é porque eu não achei C4, porque eu não achei dinamite ou porque eu não achei alguma coisa. Aí eu tô saindo do servidor porque o servidor tá chato e esse tipo de coisa. E na verdade não é, tropa, tá? A maioria das vezes... Na verdade, todas as vezes, né, tropa, é porque tem no servidor esse tipo de hack aí, tá, galera? É que fica perturbando, quebrando caixa da base, esse tipo de coisa. E aí eu vou e já saio logo do servidor pra poder não ficar dando atenção, tropa. Porque a maioria desses players são BR, tá, tropa? Tem muitos deles que são BR. Aí fica ali procurando atenção esse tipo de coisa, galera. Como eu já falei pra vocês, eu não dou atenção pra esse tipo de coisa. Então eu tô mostrando esse daqui mesmo só pra vocês verem, tá? A maioria das pessoas, às vezes, pensam, ah, o cara deu um raid interno. Na verdade, às vezes nem é, tropa. Às vezes é um hack que tá jogando até que jogando com você ali ou jogando de inimigo mesmo, tá bom? E também eu mostrei, galera, porque tem muita gente que não sabe como que funciona, né, tropa? Ah, mas como que o cara foi lá e raidou direto no meu gabinete? Como que o cara quebrou as caixas sem quebrar nada? É hack, tá, tropa? Às vezes o cara fica ali te iludindo porque às vezes você é iniciante no jogo, não sabe como é que funciona. Não é nada de talento, não tem nada de bug, nada desse tipo de coisa, não. A maioria dos caras fala, ah, eu entrei pelas portas e deixou a porta aberta. E não, tropa. Tem muito cara que usa esse tipo de hack aí, porque esse tipo de hack, galera, tem um sistema que eles mesmos se autodesbanem, tropa. Não sei como é que funciona isso daí. Eles mesmos conseguem desbanir a própria conta, cara. Vou tentar fazer uma rampa aqui rapidinho e ver se eu consigo pegar o drop do cara ali, tropa. Se tiver aberto em cima ainda, né? Porque eu acho que eles apriram a base, tropa, pra poder chamar o drop. E é só pra perturbar os caras mesmo, tropa, porque eu já vou sair do servidor mesmo. Aqui ele vai fazer uma garagem, eu acho. Ah, já fecharam ali, ó. Nossa, ele vai deixar aberto. Como eu tô sem cutelo também, tropa, o bastão não adianta não. O bastão arranca 10 de vida. O cutelo arranca 28, 38 no máximo. Quando é meu, né? Quando é dos outros, arranca 110, 115. Cada um acutelado, já morre igual bosta. Bom, tropa, mas então é isso aí. O vídeo vai ficar por aqui, tá bom? Segunda frente começa o outro servidor aí. Amanhã eu posto vídeo pra vocês normal, tá bom? Valeu e fui! Valeu, patinho! Deixa o like!